Essa aqui também eu resolvi salvar, foi uma partida bem maluca, tivemos uma japonesada, e foi razoável, foram 5 kills, mas o time não ajudava tanto quanto eu imaginei, então era... Fui, já foi meio mundo ali, esse aí é difícil de furar, esse já é, a dificuldade é maior, mas na hora você não pensa. E aí, o time avança, não avança, captura, não captura, fica aquele jovem, não mora lá. Vamos jogar uma artilhariazinha, só que leve. Pronto para isso, confirmando o fogo. Pode um pouquinho. No target. Isso serve o direito. No target. Curado, menino chato. Isso serve o direito. Vamos! Sorte da vida. E os pontos assim, tem hora que festeia deles, tem hora que, né? Nossa, ele chegou de novo, aí eu vou embora. Rapaz, aquele jumbo é duro mesmo. Que misericórdia. Vamos voltar com o Shihiro. É legal jogar de japonês. Eles só tem uma particularidade, eles ficam muito expostos. Assim, o capacete deles é muito grande. Então, dependendo de onde você ficar, é complicado, né? Não sabia que tinha alguém aí, eu só não sabia quem era. O que eu consegui ver na hora. Deixa o cara subir. Deu. Nossa, mó susto. Tanto eu quanto ele, né? Cada coisa. Recua, recua, recua. Pega o menino. Nossa senhora. Saiu a tampa patrulhelada ali do Tiger. Vambora. Fora. Deve서 a tampa dos킨. Não 무슨. Temẹo um restante deball. Por que ninguém me dá um poderzinho? Pra quem ajuda? Ai... Ai que encantoso. Ah, esse já foi. Agora esse foi do Igor. Cara... Na moral. Você acha que dava bounce? Não, na moral, gente Pô, eu tenho a santa paciência, né, meu? Pegar ali e correr é demais pra minha cabeça, sabe? E a outra eu tinha mirado na torre Quer dizer, fura, né? Eu furo 200 milímetros Praticamente Mas tudo bem Estamos aqui Dando um help Olha lá, olha Que gostoso, nossa Pega um panzerzinho por baixo Que dá pedro Tome atiraria Porque tava uma pancadaria, olha Muito boa Uma partida muito legal, cara Geralmente quando eu venho com o japonês Eu não dou sorte É incrível Eu gosto de jogar com eles Chihichi, Tô Qualquer um deles Queria evoluir mais neles Mas, pô, eu dou uma zica, meu Quando eu pego, que é incrível Eu não sei se eu esqueço Eu disponho muito E eles acabam tomando tiro na torre E a torre é um pouco lenta pra girar É tipo o Panzer O Panther A, né Que não é elétrico Aquela coisa E, malvado Você vê que a torre do Jumbo Ela é difícil de furar, velho Não é fácil não Pegou ali que explodiu Você tem que pegar o Jumbo A mão de pico Assim, né Naquele piquinho Que ele tem Tá, tentando tirar essa árvore Aí, como o quê? Olha Rapaz O moleque parece um gato Sete vidas Isso aí Vou dar um cover aí Com o nosso amigo Que assim, tava caindo E eu tinha a impressão Que era um duplo Esse cara Olha ele lá, ó Óbvio, tem que maledeto Que furar Você tá vendo? Agora eu acerto no bico da torre E entra Então, assim Vai explicar, né A junção da chapa ali Naquela rampinha Que ele tem na frente Ali eu sempre furo Mas, gente A torre, pra mim Foi surpresa Que esse tiro do 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 Chi entrou, né Do Chi-Ri Mas ele tem um canhão Forte Muito bom O canhão desse tanque aí É espetacular Uma munição Show de bola E aí Acabou a partida Foram Cinco quilos E um Falecimento E aí E aí E aí E aí